Obrigado Pelo couro e os fios das roupas que agasalham a nossa nação Pelo couro e os fios das roupas que agasalham a nossa nação Boa tarde senhoras e senhores, boa tarde amigos Estamos logicamente chegando neste momento para a apresentação de mais um programa TVC Rural E nós estávamos com um convite para o nosso amigo José Paulo Bênimo Mas ele atrasou, então ele vai ter uns minutos a menos Porque aí quando chegar exatamente o horário marcado para o próximo Logicamente é normal isso aí Então agradecemos imensamente e a partir de agora vamos com matéria importante Da nossa Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul E um trabalho importante em termos de tratores da mais alta qualidade Apresentado pela revista Cultivar Está no ar o programa Sistema Farsul em campo Sistema Farsul e produtores Sindicalismo forte Essa edição começa com os seguintes destaques Farsul faz balanço da Expo Inter 2022 Troféu Senaro Sul homenageia destaques do agronegócio gaúcho Notícias O presidente da Farsul, Gedeon Pereira, abriu a coletiva de balanço da entidade Sobre a edição de número 45 da Expo Inter Enfatizando que a Expo Inter é deste tamanho Porque este é o tamanho do agronegócio Com saldo positivo em relação às atividades da entidade durante a Expo Inter O presidente da Farsul destacou a importância do evento Que contou pela primeira vez em sua história Com o presidente e vice-presidente da República No evento de inauguração da mostra Lembrou também que estiveram na Casa da Farsul Em reunião de trabalho Os ministros de Agricultura do Brasil Marcos Montes E do Uruguai, Fernando Matos Além do embaixador do Uruguai no Brasil E presidentes de federações do Mercosul Que integram o Grupo Farm O presidente da CNA, João Martins E diretores da Confederação Permaneceram no Parque de Exposições por três dias Prestigiando o evento no estande Montado pela primeira vez na Expo Inter O presidente do Sistema Farsul avaliou o evento Essa é a resposta do campo brasileiro Nesses últimos anos E que aconteceu durante esse período Em que estivemos fora praticamente Porque a primeira Expo Inter foi digital No ano passado nós tivemos uma Expo Inter Que eu diria assim Seria uma participação muito efetiva De todos os setores Que aí envolve E este ano ela veio com esse engrandecimento E justamente ela está traduzida No crescimento da agricultura brasileira Porque ela está sendo exatamente Um retrato fiel de tudo que está acontecendo O Brasil hoje é uma potência agrícola mundial E ele tem um papel fundamental Na solução dos problemas alimentares Promovido pelo Senar RS e Rede Pampa Em parceria com Cicobi e Catu E Rio Grande Seguros O Troféu Senar O Sul Homenageia 15 personalidades Que contribuem para o desenvolvimento Do setor agropecuário gaúcho Dentre as categorias Foram reconhecidos agroindústrias familiares Produtores rurais Pecuaristas E representantes do setor de tecnologia e pesquisa Entre outros O secretário estadual de agricultura Domingos Velho Lopes Foi agraciado na categoria Liderança gaúcha Como destaque gestão pública Foi o secretário-chefe da Casa Civil Arthur Lemos Júnior O chefe do Estado-Maior do Exército General Valério Stumpf Trindade Ganhou como destaque nacional E o governador Ranolfo Vieira Foi escolhido como personalidade gaúcha O Senar inaugurou sua sede na Expo Inter Onde será instalado O Centro de Formação Profissional Rural Da entidade O espaço de aproximados 600 metros quadrados Fica localizado no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio Ao lado da Casa da Farsu O local será utilizado Para capacitação e treinamento técnico De profissionais ao longo do ano E sede da entidade em eventos Como Expo Inter e Fenasul A Vitrine da Carne Gaúcha Trabalhou nessa edição De forma diferenciada As carnes foram apresentadas Porcionadas Como o consumidor encontra Nos supermercados Ou casas especializadas O objetivo foi reforçar O posicionamento da carne gaúcha Como produto de qualidade Foi lançado o site Vitrine Que mostra o mapa das carcaças bovinas Ovinas e suínas Identificando os cortes e subcortes Além dos usos e livros de receitas Visite o site vitrinedacarne.farsu.org.br A Vitrine da Carne Gaúcha É uma iniciativa da Federação da Agricultura Promovida pelo Programa Juntos para Competir Operacionalizado pela Farsu Senar RS Sebra RS E é realizada pela Farsu E a Associação de Criadores Com apoio do Senac Fé Comércio Farsu e Banrisul Realizaram a edição de número 23 Do troféu Farsu Banrisul As cabanhas destaques na Expo Inter 2022 Foram entregues 17 categorias de animais Além de dois destaques para máquinas e implementos Com o troféu Gaúcho de Pala Da artista plástica Suzana Gruber Os agraciados foram homenageados Em grande evento realizado dia 2 de setembro No lounge da Farsu Na pista central do Parque de Exposições Momento Senar Liderança e desenvolvimento de equipes Associativismo, autoconhecimento E relacionamento interpessoal Temas dos cursos da área de gestão rural Oferecidos pelo Senar Rio Grande do Sul Ficou interessado? Procure o sindicato rural de seu município E programe-se para receber o treinamento Em sua propriedade Agenda Dia 4 de outubro A Farsu realiza a quinta etapa Do seminário Duas Safras Mais produção o ano inteiro Em passo fundo Pela primeira vez O evento será realizado Em dois dias consecutivos Sendo que no dia 3 de outubro Será feita a tarde de campo Na sede da Embrapa Trigo As inscrições podem ser feitas No site do Senar Termina aqui mais uma edição Do programa Sistema Farsu em Campo Até a semana que vem Olá amigos da Cultivar Máquinas Nós estamos aqui no município de Água Boa No estado do Mato Grosso E estamos na fazenda agropecuária Jerusalém Para testar o trator Magnum 400 Que além de ser um trator apropriado para essas condições aqui Ele está equipado com AFS Connect E trabalhando na semeadura do milho Com uma semeadura case Ele está integralmente conectado Com um sistema que proporciona a transição de dados Diretamente a um central em tempo real Esse projeto pioneiro da CASE Em parceria com a agropecuária Jerusalém Faz com que a gente possa ter em tempo real Os dados operacionais da semeadura No caso que o trator está fazendo de milho Então nós aqui com o tablet Estamos acompanhando todos os dados Que estão entrando nos sensores desse trator Também na fala do concessionário da marca aqui na cidade E também no AFS Connect Center da CASE Esses dados estão entrando instantaneamente As pessoas podem acompanhar a evolução dessa operação E alertar o operador em caso de necessidade Esse, como eu disse, é um projeto pioneiro da CASE Que se instalou em parceria com a agropecuária Jerusalém E está em pleno funcionamento Nós pudemos apreciar também esse trator Que tem 396 CVs Uma transmissão Full Power Shift E ele está tracionando agora Como nós dissemos, uma semeadora de milho da CASE Também nós passamos hoje durante o dia Com o auxílio do pessoal da equipe de apoio da CASE E também da concessionária e também da fazenda Acompanhando todas as operações de colheita E as operações de semeadura do milho Que no caso é o que nós estamos fazendo agora E tivemos a oportunidade de ir até a concessionária CASE Aqui na região, que é a Agrotex E olhar diretamente na sala do concessionário Os dados da operação que estavam entrando instantaneamente Ao mesmo tempo, através do tablet Do gerente da fazenda Nós estamos acompanhando toda essa entrada de dados Como eu disse, é um projeto pioneiro De transformação da agricultura de precisão Em agricultura digital E essa fazenda aqui é uma fazenda integralmente conectada É lógico que existe Uma estrutura mínima para funcionamento disso Mas a região possui E já vários agricultores da região Se interessam por essa conexão A matéria completa do teste do Magnum 400 Nós colocaremos na edição impressa de abril desse ano E todo o material complementar no nosso site Nas redes sociais É isso aí Ouvimos, assistimos aí exatamente A revista Cultivar Com tratores E também assistimos, sem dúvida nenhuma A Farsulê Notícias E agora nós vamos a um bloco de apoio cultural Em seguidinha Teremos novas atrações No programa TVC Rural Pode cair eles com joias, relógios e artigos para presentes Marechal Deodoro 702B Telefone 30271413 em Pelotas Automóveis é na futura multimarcas A certeza de bons negócios Marcílio Dias, mil e 15 Telefone 3025 5.400 em Pelotas Farsulê Notícias E Sindicato Rural do Capão do Leão Sob a presidência do Dr. Clóvis Vitória Ensauriaga material de construção e ferragem limitada Do que de Caxias 776 Telefone 32214051 E 32214088 Em frente ao Grêmio Atlético Farropilha Adquira a sua revista Cultivar E já comece a lucrar Telefone 30282000 Jope artesanal 35 Na BR-116 em Turo Sul Para maiores informações e venda República do Líbano 286 Fone 30283535 Café 35 Experiência única de prazer e bem-estar Para os apaixonados por café República do Líbano 286 Associação dos produtores Jorge Frutigrangeiros Na Senador Salgado Filho 346 Com frutas, legumes e cereais em geral Semear, produtos agrícolas e veterinários Secagem e armazenamento de grãos Senador Salgado Filho 202 E na Santa Tecla 505A No Centro de Pelotas Associação dos produtores de hortifrutigrangeiros Na Senador Salgado Filho 346 Box D E rabassa corretora de seguros Corretora atuante no mercado Há mais de 55 anos O autêntico seguro do produtor rural Na Andrade Neves 2283 O Fone 30278000 Agropecuária Entre Rios Matriz Avenida República do Líbano 679 O Fone 3273 1346 E atendimento de segunda a sábado Das 8h às 19h Filha 1 Marechal Dodoro 605 Fone 3273 1027 Atendimento de segunda a sexta Das 9h às 12h Das 13h às 18h Filha 2 Rua Professor Mário Peruque Me liga em anos Telefone 3199 8787 Atendimento de segunda a sábado Das 8h às 12h Das 13h às 18h Agropecuária Entre Rios Pode cair eles com joias, relógios e artigos para presentes Marechal Dodoro 702B Telefone 3027 1413 em Pelotas Automóveis é na futura multimarcas A certeza de bons negócios Marcílio Dias 1015 Telefone 3025 5400 em Pelotas Farsula e Notícias e Sindicato Rural do Capão do Leão Sob a presidência do Dr. Clóvis Vitória Em Sauriaga Material de Construção e Ferragem Limitada Do que de Caxias 776 Telefone 3221 4051 e 3221 4088 em frente ao Grêmio Atlético Farroupilha Adquira sua revista Cultivar e já comece a lucrar Telefone 3028 2000 Chope Artesanal 35 na BR-116 em Turo Sul Para maiores informações e venda República do Líbano 286 Fone 3028 3535 Café 35 Experiência Única de Prazer e Bem-Estar para os Apaixonados por Café República do Líbano 286 Associação dos Produtores de Orde e Frutigrangeiros Na Senador Salgado Filho 346 Com frutas, legumes e cereais em geral Semear, produtos agrícolas e veterinários Secagem e armazenamento de grãos Senador Salgado Filho 202 E na Santa Tecla 505A No Centro de Pelotas Associação dos Produtores de Orde e Frutigrangeiros Na Senador Salgado Filho 346 Box D E Rabassa Corretora de Seguros Corretora atuante no mercado Há mais de 55 anos O autêntico seguro do produtor rural Na Andrade Neves 2283 O Fone 3027 8000 Agropecuária Entre Rios Matriz Avenida República do Líbano 679 O Fone 3273 1346 E atendimento segunda sábado das 8 às 19 horas Filha 1, Marechal do Adoro 605 Fone 3273 1027 Atendimento segunda sábado das 9 às 12 Das 13 às 18 horas E sábado das 9 às 14 Filha 2, Rua Professor Mário Peruque Me liga em Andres Telefone 3199 8787 Atendimento de segunda sábado das 8 às 12 Das 13 às 18 horas Agropecuária Entre Rios É isso aí Nós aproveitamos a oportunidade Para agradecer ao nosso amigo Yuri também Birinho Um grande abraço para vocês Mas, logicamente, começando agora Um pouco atrasado Nós tínhamos um programa com o senhor Paulo Benemann Que terminaria 10 para as 2 Agora nós vamos conversar uns 10 minutos Para não deixar mal o seu Paulo Que teve a bondade de chegar até aqui E, logicamente, os horários são tudo marcados Seu Paulo Benemann Como vai o senhor? Vai bem? Como vai? Boa tarde, Adriano Boa tarde, ouvintes da TVC Trânsito bastante enrolado A gente que vem de um pouquinho longe Não conseguiu chegar no horário Mas estamos aqui Agradecendo mais uma vez Pela oportunidade de estar participando Aqui junto A TVC E poder colaborar Sobre o interior do nosso município O que acontece O que está defasado Os prejuízos Ariano Que vem causando Esse frio Esse excesso de chuva Que veio para trás Então Dizendo que não está fácil para ninguém Não está fácil para o consumidor Não está fácil para o produtor Principalmente Ele aposta, Ariano Não sei se você tinha diversificado outro assunto Eu estou entrando em um assunto ainda Não está certo Da área interiorana Do que o nosso produtor sofre hoje O senhor como presidente da Associação dos Produtores de Hortes e Frutigrangeiros É a pessoa que mais condições tem de falar com referência à situação Dos pequenos e médios produtores, não é? Com certeza, Ariano A gente acompanha o dia a dia Deles Do produtor E também estamos dentro Do comércio Que comercializa Esse tipo de produto E a gente No dia a dia Acompanha A não chegada Da mercadoria Perfeito Por quê? Porque não tem No nosso terreno Não conseguiu produzir O excesso de frio O excesso de chuva Isso acarretou lá atrás Trazemos hoje Para uma grande parte Que é uma grande fonte de renda Do nosso município E município Círculo Vizinhos Exatamente Que é o pêssego Hoje estamos com uma quebra Em algumas variedades De 70, 80% Do pêssego Variedade Que produz Não geral Ariano Algumas variedades Como esmeralda Outra O Ambar São tantas Que falham Mas Isso é um problema Mas o mais grave Dos problemas É que As plantas Estão morrendo muito Estão secando Ainda domingo Estavam Estavam Nasceados De Porto Aé Conversando Com produtores Do Da Sérvia O estresse Essa Essa morredeira É o estresse A planta Aí vão perguntar Mas A mente da planta Está cansada Não O estresse Devido a chuva Ao excesso De frio Não aguenta Não aguentou E várias plantas Morrem Começa pelos gás Estão morrendo Os gás Vai morrendo um galho Morre outro E acaba morrendo toda a planta Então Quebrem Bem Significativa Que não é bom Para o pêssego Ele tem muitos Muitos produtores Que se dedicam Unicamente Aos pomados de pêssego A renda Vem dali Isso vai causar Prejuízo também Porque Não vai ter O funcional Não vai ter Aquele O diarista lá Na colônia Para fazer Para colher Para fazer o raleio Para podar E automaticamente Aqui nas indústrias Também Vai acarretar Menos contratações Que geralmente Chega a safra de pêssego Que eu estou bem por dentro O pessoal Dos bairros Dizemos Bom Vamos lá Que tem safra de pêssego Vamos assinar nossa carteira Vamos ganhar nosso dinheiro Principalmente A classe feminina Que trabalha muito Nisso aí Isso vem É ruim Para todos Para toda Cadeia Produtiva E financeira Até aqui dentro Nós Isso aí Dá problema Sério Em termos De ressarcimento Para a associação De produtores Com certeza Ela vem também Como não tem produto Hoje Não tem Couve escassa Couve flor Com esse tempo Não tem Tudo escassa Automaticamente Não adianta Não adianta ser caro Não produzir Eu sempre digo Bato na seguinte Bastante produção Preço baixo Mas tem garantia Produziu Então pelo preço mais baixo Está ganhando Sem nada Ariano Não adianta um quilo Valer mil reais Se não tem um quilo Então não adianta nada Exatamente É complicado E com referência Eu vou falar um pouquinho Rapidamente Em termos de política O senhor ia concorrer Mas desistiu Acabou assim Se indo para outros meandros Não venho com o candidato Minha deputada estadual A pedido Do próprio partido Mas venho Em 24 O que eu faço sempre Independente de não ser candidato Não ser vereador Trabalhando No período anterior Muito Trabalho bastante Tem muitas demandas No interior De escolas De Postos Postinhos Postos médicos Guarda Entende O pessoal Policiamento Vamos trazer para esse termo Principalmente Que é No que eu Detenho mais Ainda além disso É a parte De produção E a parte Onde o produtor Vamos chamar O colono Quem todos chamam Vai trazer o seu produto E vender Não tem dúvida Não tem dúvida Tem um apoio muito grande Dos produtores rurais É Tem um apoio deles E de conta A partir Eu também Trago para eles Como está o mercado Como está o mercado Isso não é novidade Hoje Qualquer um Entra na internet Qualquer lugar Do interior Tem o sinal De internet Então estão por dentro Mas a internet E se ensinam Não faz aquele movimento Entende Entende Ela permite a venda Mas ela Mas ela não garante Vamos dizer A venda Não garante A saída Do produto Ou entrada E também Não garante O financeiro Ela é muito Ajudadora Nessa questão Mas eu sei que hoje Está muito na moda Aqui no Brasil O senhor sabe bem É o Pix E eu digo para o cara Vou fazer o Pix Para fazer o Pix Tem que ter dinheiro na conta Não adianta ter a chave Não adianta ter tudo Se não tiver Um termo muito antigo Não tivermos o bem bom Exatamente Não pode ser virtual Hoje você tem que ter qualquer coisa Pode ser viticóide Qualquer Que não estamos usando Mas Não precisa ser espécie Mas tem que ter lá O saldo garantidor Para fazer Conta corrente positiva Corretíssimo Muito obrigado Agradecimento imensamente Seu Paulo E vamos ver se outra vez O senhor vem cedo Para nós conversar mais tempo Porque claro Outro dia Eu era para ter De ter pegado O horário das duas e meia Aí eu digo uma e meia Mas a gente está muito nativo Graças a Deus Não tem dúvida Seu Paulo Muito obrigado Um grande abraço Sucesso E o senhor tem uma clientela Muito boa Uma grande clientela E que Deus ilumine E conserve Assim como está E melhorando E aproveitando O teu programa Tem uma vasta audiência Não posso deixar De dizer Que está chegando A mais doce do Brasil Melancia 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 A mais doce do Brasil Chegando lá Do Goiás Muito boa Olha aí rapaz Quando é que chega Já estão aí Já está Já está Vendendo calor Vamos começar a falar Nessas melancias Vamos sim Então tá Muito obrigado Um grande abraço, seu Paulo. Tudo de bom. Felicidade. Igualmente, senhor. Sucesso e saúde, tá? Vamos aproveitar, meu amigo Yuri Obirinha, um dos técnicos da casa, para colocar os apoios culturais, tá? Não, vamos colocar... Desculpa, vamos colocar a entrevista gravada, aquela que tem aí, tá certo? Muito bem. Pode cair eles com joias, relógios e artigos para presentes. Marechal Deodoro, 702B, telefone 30271413, em Pelotas. Automóveis é, na futura, multimarcas, a certeza de bons negócios. Marcílio Dias, mil e quinze, telefone 30255400, em Pelotas. Farsula e notícias e sindicato rural do Capão do Leão, sob a presidência do doutor Clóvis Vitória. Em Sauriaga, material de construção e ferragem limitada, do que de Caxias, 776, telefone 32214051 e 32214088, em frente ao Grêmio Atlético Farroupilha. Adquira a sua revista Cultivar e já comece a lucrar. Telefone 30282000. Jope Artesanal 35, na BR-116, em Turo Sul. Para maiores informações e venda, República do Líbano 286, fone 30283535. Café 35, experiência única de prazer e bem-estar para os apaixonados por café. República do Líbano 286. Associação dos Produtores de Orde e Frutigrangeiros, na Senador Salgado Filho 346, com frutas, legumes e cereais em geral. Semear, produtos agrícolas e veterinários, secagem e armazenamento de grão. Senador Salgado Filho 202, e na Santa Tecla 505A, no Centro de Pelotas. Associação dos Produtores de Orde e Frutigrangeiros, na Senador Salgado Filho 346, Box D. E Rabassa Corretora de Seguros, corretora atuante no mercado há mais de 55 anos, o autêntico seguro do produtor rural, na Andrade Neves 2283, o fone 30278000. Agropecuária Entre Rios, Matriz Avenida, República do Líbano 679, o fone 32731346. E atendimento segunda, sábado, das 8h às 19h. Filialum, Marechal Dodoro 605, fone 32731027. Atendimento segunda, sexta, das 9h às 12h, das 13h às 18h. E sábado, das 9h às 14h. Filial 2, rua Professor Mário Peiru, que me liga em Andres, telefone 3199-8787. Atendimento de segunda, sábado, das 8h às 12h, das 13h às 18h. Agropecuária Entre Rios. Hoje conta com um portfólio de mais de 70 itens, incluindo geleias, antipassos, molhos e sucos de origem artesanal, sem aditivos. Estamos falando da Casa do Sabor. E sobe ao palco para receber o troféu a fila do colador, Amélio José Pellegrini, a engenheira de alimentos, Raquel Pellegrini. Produtor de hortifruti grangeiro. Convidamos para proceder à entrega deste troféu o diretor da ECA do Seguros, Eduardo Correa, o presidente da Federação, Anderson Cardoso, o presidente do Bairro Sul, Cláudio Coutinho, e do centro-fácil da indústria de alíquias do Rio Grande do Sul, Mário Daró. Na família tradicional, que produzca maçã de morango, em um novo ciclo, passou a produzir amêixas, brócolis, couve-flor, piras, cátios, pêssegos e, como um novo sócio, passou a produzir soja, milho, grigo e aveia. A empresa cresceu cantando com no mínimo cinco colaboradores. As frutas e verduras produzidas e embaladas pela empresa chegam em diversos pontos do Brasil, especialmente no Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso e Paraíba. Este troféu vai para Piaí, interior de Caxias do Sul, e homenageia a fruticultura Andreasa Limitada, frutasa, que recebe o troféu é seu sócio-proprietário, Celso Catarino Andreasa. A luta do modelo do cenário. Para entregar nosso próximo troféu, convidamos o diretor financeiro da FASUN, José Alcindo de Sousa Ávila, foi deputado estadual, foi secretária de Estado, foi primeira-dama do Rio Grande do Sul, chamamos também Maria Helena Sartori, o presidente da Central Unicob, Márcio Gonçalves, e o presidente do Tribunal de Contas do Estado, do Conselheiro Alexandre Poçal. De São Cepé, filho de agricultor, ele trabalhou na roça desde a mais tenra idade, no turno inverso da escola. Foi de soldado a primeiro-tenente da Brigada Militar e salva-vidas dos bombeiros. Recebeu várias medalhas, inclusive pelos serviços à comunidade. Aposentado e graduado em tecnologia, tornou-se proprietário rural, sendo criado a Associação dos Pequenos Produtores Rurais. Com especializações no cenário e, por ele, consideram-se bem-sucedidos na agricultura. Sobe ao palco para receber o troféu como aluno modelo do cenário LF, Jorge Luiz Coelho Piperine. Inscritor, padrão do cenário. Para a entrega deste prêmio, convidamos o diretor técnico do cenário RS, Valdio Rocha, o presidente da Osservia, Cessor Gassi Ratman, o presidente de ESEI, o cidade-sede da ex-polínica, Leonardo Pascoal, e o nosso eterno ministro, Francisco Turra. Este homenageado é paranaense e vive em 3 de maio. Atua como instrutor do cenário há 26 anos, especialmente na gestão rural. Atua também como consultor e na articulação de grupos setoriais de cadeias produtivas e doutor do cenário entre os Alta e São Cepé. É presidente da cooperativa de técnico da Unitec, sendo o cenário como principal demandante de serviços. O troféu e o instrutor padrão do cenário vai para o engenheiro agrônomo e professor universitário Marcelino Collar. Jovem Produtora Rural Para a entrega deste troféu, convidamos o diretor administrativo da Farsul, Francisco Chardonge, a diretora da Rio Grande Seguros, Cláudia Margarete de Oliveira, o defensor público-geral do estado, Antônio Flávio de Oliveira, o diretor de política de financiamento ao agro do mapa, e o somvagem a uso. Nossa homenageada é uma administradora de empresas com NPA em gestão de negócios, liderança contado pela Anderson University, nos Estados Unidos. Passou por grandes empresas atuando nas áreas de arquitetura corporativa e agrá, até voltar para os negócios da família, na fazenda Tapera, em Arombaré, São Lourenço do Sul, atuando na pecuária com o ciclo completo de pecuária de corte das marcas Rorifor e Brafão, produção de arroz e soja. Por tantas atividades, estamos homenageando a Comissão Jovem da Farsul e diretora do Sindicato Rural de Camacuã, Fernanda Guilherme. Convidamos para entregar o próprio troféu Lideranças Femininas do Rio Grande do Sul, a diretora administrativa financeira do Senar RS, Fabiana Flores, a diretora da Rede Pampa, Cristina Gadré, a autora de nosso magnífico troféu Os Gaúchos, a artista plástica Glória Corbetta e a superintendente federal da agricultura no Rio Grande do Sul, Helena Ruggieri. Homenageamos uma advogada com pós-graduação em gestão do agronegócio. Ela atua em uma propriedade rural que está na terceira geração, administrando uma propriedade rural familiar. Destaca-se no que se refere à gestão da podeira para dentro, nas áreas administrativa e relacionamento dos colaboradores e equipe. Inconhecida por sua atuação na agropecuária Estância Chalé, em Cachoeira do Sul, que com sustentabilidade produz cari e grãos de alto padrão, com tecnologia e manejo de ponta, homenageamos a produtora rural Camila Orofina de Lara. Pecuarista. Para limpando este homenageado, convidamos a subsecretária do Parque Estadual de Exposições, Ascius Brasil, Elizabeth Cire Lima, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado, desembargador Francisco José Mech, o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, ABPA, Ricardo Santini, e o eterno presidente da OAB Nacional, Paul de Láquia. Enaltecemos um produtor rural que focou no agro ao frequentar o curso de técnico agrícola, graduando-se e pós-graduando-se em adivinização de emprego. Há 20 anos, o meio rural alterou o foco inicial da propriedade, que era a criação de cúrfalo, investindo em bovinos angos e no plantio de soja e azebem. Na busca da produtividade, investiu em pivô central, que irriga 95% da lavoura de soja, ultrapassando 70 rafos por hectare, e na parceria com a Embrapa e acompanhamento de técnicos. De pedras altas, recebe o troféu como pecuarista e sócio proprietário da estância Santa Maria, Gabriel Melo Souza Fernandes. Produtor de grão, para esta homenagem convidamos o vice-presidente do sistema Farsul, Eumar Conrad, o secretário adjunto da agricultura, pecuária e desenvolvimento rural e presidente da Expo Inter, Rodrigo Vizzo, e o secretário de Política Agrícola do Mapa, José Ângelo Masilo Júnior. Homenagem a um dos líderes de uma parceria familiar que deu certo e foi criada em 1994, a partir da formatura do irmão, como engenheiro agrônomo, lhe dá decisão juntamente com a mamãe de Salete e o irmão Marcelo e Juliana, de retomarem as propriedades arrendadas pela família. A sede ficou na comunidade de Santo Antônio, em Cano Lúcio, com avônias em Lagoa Vermelha, Capão Bonito e Santana. O Tocel produtor de grãos é para o líder da empresa Salete de Roleben Camozato e Filhos Limitada, Jefferson de Roleben Camozato. Tecnologia e Pesquisa. Para a entrega deste troféu, nós convidamos o governador do Rio Grande do Sul em 2015 e 2019, José Ibus Sartori, o presidente do Conselho de Administração do SICOB e UNICOB, Wilson Fazina, e o deputado federal, Gerardo Muguerli. Quando se trata de tecnologia e pesquisa no Brasil, é impossível não falar neste homenageado. O mestre em gestão de solo e água. Foi vereador em 3 de maio e radialista, e mais tarde deixou o Rio Grande e rumou ao Brasil Central. Apoiou o planejamento agrícola na Bahia, atuou no cooperativismo e foi secretário municipal em Barreiros. Este troféu em tecnologia e pesquisa vai para quem, desde 1977, atua na Embrapa, e a partir de 2014, na Embrapa, frigo gaúcha, tendo se tornado seu chefe geral. Sobe agora o palco para receber o troféu Senado Sul, o engenheiro agrônomo Jorge Lemansky. Indústria do agro. Convidamos para a entrega deste troféu o presidente do CIMER, Sindicato de Máquinas e Equipamentos Agrícolas do Rio Grande do Sul, Cláudio Bias. O ministro do Tribunal de Contas da União, João Augusto Nardes. O presidente do IMEJUR, Ricardo Alfonso, e o presidente em exercício do sistema FECOMERCIO, André Roncato. Nossa homenageada em resultado da fusão da Dupont Down e Palionaire, em 2019, mas com mais de 200 anos de experiência no agronegócio. Sua sede mundial em Indianópolis, nos Estados Unidos e no Brasil, em São Paulo, trabalha na pesquisa, desenvolvimento e comercialização de sementes, defensivos agrícolas e agricultura digital. Estamos falando de quem procure enriquecer a vida daqueles que produzem e consome, garantindo o progresso das próximas gerações. A corteza agressante e limitada, e quem recebe o troféu é seu dirigente, Juliano Rosso. Liderança Gaúcha. Para a entrega desta homenagem, convidamos o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, o presidente da UAB do Rio Grande do Sul, Leonardo Lamacchia, e o vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto. Este homenageado nasceu na cidade de Gaúcha, e engenheiro agrônomo muito cedo. Ele nasceu aqui em Porto Alegre, mas dedicou-se desde muito cedo à propriedade rural da família em Mostarvas e Palmares do Sul. Tornou-se presidente do Sindicato Rural de sua região e diretor da Farsul, quando recebeu a medalha Assis Brasil. De lá para cá, assumiu a Comissão de Meio Ambiente da entidade, sendo conduzido à presidência do Conselho Superior da Farsul. Hoje é vice-presidente licenciado da Farsul. Recebe o troféu liderança gaúcha, ao secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento do Rio Grande do Sul, Domingo do Tonho Velho López. Destaque especial. Sobem ao palco para esta homenagem, o superintendente do Senar RS, Eduardo Condorelli, o procurador-geral de Justiça do Rio Grande do Sul, Marcelo Dornelis, o vice-governador do Rio Grande do Sul, entre 2015 e 2019, fundador da FEBRAC, José Paulo Cairoli, e o presidente da Câmara de Vereadores, Idenir Sequin. Ficamos diante de mais um engenheiro agrônomo, formado em Viçosa, com especialização em análise e projetos de sistemas, pela Universidade de Brasília, e pós-graduado em administração rural, pela Federal de Lavras, em Minas Gerais. Homenageamos um produtor rural, que por seu brilhantismo, tornou-se superintendente do Sindicato Rural do Distrito Federal, do Senar, também do Distrito Federal, e também da Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária, CNA. Homenageamos o diretor-geral do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar, Daniel Farrara. Aprendizagem Rural do Desac Cuísto Nacional de Aprendizagem Rural, Ressar que gestão pública. Para entregar o próximo troféu, convidamos a presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, o presidente do Conselho de Administração do Cicó do Crédito Capital, Guido Brezolim, e o coordenador regional Mercosul do Instituto Internacional de Cooperação para Agricultura da OEA, Caio Rocha. O troféu vai para um advogado gaúcho especializado em Direito do Trabalho, com MBA em Gestão, e o Nizuó em Governança e Gestão de Risco e Políticos Autonomics of International Energy pela Science Pool. Sua atividade pública foi presidente da Fundação Zoologênica e coordenador da CPI da Energia Elétrica da Assembleia do Estado, secretário de Minas e Energia e do Meio Ambiente do Estado. integrou, representando o governo gaúcho, os Conselhos Nacionais de Política Energética e do Meio Oriente. Homenageamos agora o secretário-chefe da Casa Civil do Rio Grande do Sul, Arthur Lemos Júnior. Homenageamos agora o secretário-chefe da Casa Civil do Sul, Arthur Lemos Júnior. corporativo do grupo ICATU e presidente da Rio Grande do Sul, César Salto, o presidente da Rede Pampa, Alexandre Gadre, e o comandante militar do Sul, general Fernando Soares. Nosso homenageado nasceu em São Gabriel, filho de militar, recebeu a luz que levou à Escola Preparatória de Cadetes e depois à Academia Militar das Agulhas Negras. aspirante ao oficial foi servir em Bagé, qualificado de formação em altos estudos e aperfeiçoamento em gerência de recursos de defesa na Escola Naval de Monte Reis, nos Estados Unidos. Foi observador militar na Força de Paz da ONU em Angola e mais tarde na antiga Yugoslava e mais adiante a Divinitar do Brasil em Londres. Depois de cursar a ESAO e a ECM, tornou-se, a seu tempo, instrutor em cada uma delas, inclusive na AMAN, galvou todos os postos de uma brilhante carreira do Exército brasileiro. O oficial-general ocupou posições de chefia e comando. Desempenhou as funções de gerente do processo de transformação do Exército. Chefe do Centro de Operações do Comando Militar do Oeste, secretário executivo do GFI, da Presidente da República, e secretário de Economia e Finanças, a Presidente da Fundação Habitacional do Exército. Por este Rio Grande, foi Presidente da Fundação Parque Osório, comandante do glorioso Regimento Osório, da 1ª Brigada de Cavalaria Mecanizada em Seteagos, da 3ª Região Militar e comandou como General de Exército o Comando Militar do Sul. Estamos homenageando como destaque nacional, por lá dos prescritos lançados ao Brasil, o chefe do Estado maior do Exército brasileiro, General de Exército, Valério Sturcki Trindade. Personalidade gaúcha. Para a entrega deste troféu, convidamos o Presidente do Sistema Fassum, Fassum Senar e Casa Rural, e Presidente do Conselho Administrativo do Senar-SF, Gedeon Silveira Pereira. Este homenageado nasceu em receio na nossa terra. Fruto da formação jurídica e concurso público, encontrou os seus ideais como delegado de polícia. Pós-graduado pela Academia de Polícia, dirigiu vários departamentos de sua instituição, até tornar-se Secretário de Segurança de Ponoa. Foi eleito, fruto do seu liderança e conhecimento, Presidente do Conselho Nacional de Chefos de Polícia Civil do Brasil. Foi professor universitário e também na Academia de Polícia do Rio Grande do Sul. Eleito vice-governador, aceitou ser Secretário da Segurança Pública do Estado. Além da atuação nas transformações implementadas nas diversas áreas do governo, contabiliza na segurança, reduções métricas indicadas como homicídios, fundos de veículo e ataques a berço. Na sua gestão à frente da Secretaria, houve o anúncio do maior investimento do mundo da história da segurança gaúcha, além de um dos maiores incrementos em estrutura policial de todos os tempos, com viaturas, armas, equipamentos e reposição de efetivos, com decisões importantes para o combate da criminalidade no campo. Por força constitucional, tornou-se governador do Estado do Rio Grande do Sul. com a atuação rapidamente reconhecida pela sociedade. E assim, homenageamos com o troféu Senado Sul, personalidade gaúcha. O governador de todos os gaúchos, Anôncio Vieira Júrior. Acordamos para uma breve manifestação representando todos os desagraciados desta noite, o governador do Rio Grande do Sul e personalidade gaúcha, Anôncio Vieira Júrior. Boa noite a todos, uma alegria, uma satisfação muito grande, medo de salão, lotado de pessoas, homens e mulheres que fazem a história do agronegócio gaúcho, esse agro que é responsável aí por aproximadamente 40% do nosso público. muito lisonjado também por estar ao lado desses homens e mulheres que foram homenageados na noite de hoje. Eu sempre digo que o vocativo de um evento é o sinônimo do prestígio e da importância deste evento. Então eu vou pedir licença a todos, eu vou tentar ser econômico no vocativo, mas pela importância deste evento, vou ter que fazer a citação dessas pessoas que aqui estão. Quero me saudar saudando o presidente do Sistema FACUL, Geraldo Pereira, saudar o presidente da Rede Ponta de Comunicação, Alexandre Gadeiro, diretor-geral do Senar, Daniel Carrara, a superintendente do Senar, RS, Eduardo Comorelli, e representante da Câmara dos Deputados, o deputado federal Marcel Van Rappen, e seu nome e saúdo aos demais deputados federais aqui presentes. O vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado, o deputado Hernani Pono, da mesma forma em seu nome e saúdo aos demais deputados estaduais aqui presentes. A presidente do Tribunal de Justiça do Estado, desembargadora Iris Helena Medeiros de Algueira, o deputado-geral de Justiça, doutor Marquinhos Dornelis, defensor público-geral do Estado, doutor Antônio Flávio de Algueira, e ex-governador do Estado, José Ives Sartori, senador da República Luiz Palencais, e o chefe do Estado-Maior do Exército, general Valério Sturck, e o comandante militar do Sul, general Fernando Santana Soares, e prefeito da nossa capital, prefeito de Porto Alegre, Sebastião Nelo, presidente da Câmara dos Vereadores de Porto Alegre, vereador Ingenio Sequin, e saudando, presidente da Câmara da capital, e dando a saudação a todos os vereadores e vereadoras aqui presentes. o vice-presidente da Icatu Seguros, servo asfalto, contente de Cicópolis, crédito capital, Quinto Brevolim, presidente do Conselho da Central Unicópio, Wilson Cavilli, ministro do Tribunal de Contas da União, João Aldo Pinar, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Pagadores, Francisco José Moço, presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Alexandre Postal, que é detalhe do Estado aqui presente, e se sintam dois que foram homenajados, o secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Domingos Velho Lopes, e também o secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos, e saudando vocês todos, e tendo a salvação a todos os nossos secretários, componentes do nosso governo aqui presentes. Quero saudar ainda o vice-presidente da Rede Campa, Paulo Sérgio Pinto, diretora da Rede Campa, a Cristina Gagreira, e o presidente da BRS, doutor Leonardo Lamaglia, peço venha ainda, para saudar o prefeito da minha cidade, e meu município. Perseguindo e industrializando os produtos, hoje conta com um portfólio de mais de 70 itens, incluindo geleias, antipasco, molhos e sucos de origem artesanal, sem aditivos. Olha, nós tivemos aí, sem dúvida nenhuma, a premiação de produtores rurais. Foi uma matéria maravilhosa, e várias pessoas foram contempladas. É isso aí que a gente tem que comentar, sem dúvida nenhuma, e acho que foi muito bom. Temos aqui a presença do doutor Roberto Pedroso de Oliveira. Então, com ele, nós vamos conversar uma série de assuntos, e principalmente com o que ele apresentou lá na Expo Inter. Como vai, senhor? Vai bem, doutor? Uma satisfação enorme tê-lo conosco, e até mesmo para nós falar um pouquinho com referência à sua atividade, e na, é logicamente, na Associação de Produtores e tudo, que a gente viu aí as pessoas laureadas, premiadas. Então, foi muito importante, não é? Sim, sim, Adriano. Mais uma vez, agradeço pelo convite de estar aqui, com o seu público. Bom, estamos retornando da Expo Inter, foi uma longa jornada em nosso estande e fora dele. Esse ano, novamente, fizemos o estande junto com o Ministério da Agricultura, junto com a Conab. Foi um estande único, um estande grande, ali na feira, no pavilhão internacional. A gente teve a possibilidade de expor as nossas tecnologias e de participar de uma série de outras atividades na exposição. Perfeito. Isso aí é muito bom. Logicamente, é uma maneira e um momento de, logicamente, assistir e, logicamente, expor o trabalho técnico dos senhores. Sim. Em relação ao lançamento de tecnologias, nós lançamos a cultivar de Azeven BRS estações. Acho que já foi até motivo de debate nesse programa. Uma cultivar de Azeven, 20% mais produtiva do que as existentes até então no mercado e adequada, então, aos nossos produtores, principalmente de leite. Perfeito. Logicamente que vocês estão fazendo um trabalho, os senhores estão fazendo um trabalho muito bom, pensando exatamente nos produtores de leite, que, logicamente, vêm sofrendo por vários fatores e clima e tempo. É um sistema de produção bastante complexo, que envolve desde produtores familiares até grupos empresariais, e, por sua complexidade, envolvendo a criação dos animais, a produção das pastagens, envolvendo a cadeia de laticínios, produção de manteigas, iogurtes, queijos. E, por toda essa complexidade, a importância do trabalho, do envolvimento da Embrapa nos vários segmentos dessa produção, buscando ajudar essa cadeia produtiva. Não tem dúvida. Eu sei perfeitamente que os produtores de leite, claro, eles precisam de um apoio muito grande e, logicamente, estão tendo esse apoio. Um pouco por parte da Embrapa, dos senhores, e um pouco também por parte da Farsul. Sim. Até uma atividade nova, que nós lançamos, em parceria com o Sindilate, foi um trabalho feito com as crianças, buscando estimular o consumo de leite. Leite é a saúde, é um alimento altamente nutritivo. Não tem dúvida. E, inclusive, por meio do Sindilate, nós contratamos uma equipe de atores profissionais de teatro. Foi feita uma peça para crianças de 5 a 10 anos, e a gente criou um programa chamado Fazenda Doce de Leite, buscando sensibilizar as crianças para conhecer a realidade do meio rural, da produção do leite, e o valor nutritivo do leite. Na Expo Inter, nós conseguimos apresentar, no estande do Sindilate, essa peça, quatro vezes por dia, uma peça de duração de 30 minutos, para aproximadamente 3 mil crianças. 3 mil? Muito bom, muito bom, sem dúvida. Eu acho que se acontecesse sempre esse tipo de programas voltados ao desenvolvimento da criança, da mente da criança, eu acho que seria muito bom. Sim, e a boa notícia é que o projeto Fazenda Doce de Leite não se encerrou na Expo Inter, apenas começou. Começou. E nós vamos levar essa companhia teatral para as cidades do Rio Grande do Sul, ainda não tenho a data certa, mas provavelmente vai ser em março, e essa companhia teatral vai vir a Pelotas. Na Expo Feira? Não, nós vamos fazer, ainda está em construção, uma parceria com as escolas da rede privada e pública, para que essa peça seja apresentada para as crianças dentro das escolas aqui de Pelotas. É mais abrangente. É, e em se tratando de cidades vizinhas, a gente pretende escolher um outro local, e as prefeituras das cidades vizinhas poderão trazer de ônibus as crianças dos municípios vizinhos para assistir essa peça. Perfeito. que é bastante interessante, de forma lúdica, mexe com o consciente e com o inconsciente das crianças. Eu tive a oportunidade de assistir no pequeno teatro ali, com 200 crianças, de 5 a 10 anos, e foi incrível como elas se emocionavam com a história, sensibilizavam, se choravam, riam. Foi um trabalho realmente muito importante e bonito, feito com as crianças. Eu acho que é muito importante para as crianças, justamente para aprender um pouco mais, que não tem, até porque, na verdade, tem a ordenha e tudo, e as crianças pensam que o leite é uma caixinha e pronto. É, ou como nos filmes de ficção, a produção é por sintetizadores, e não sabem todos os processos envolvidos, todo o trabalho que os produtores rurais têm para produzir o leite, e todo o trabalho que os laticínios e a indústria têm para transformar esse leite, também em manteigas, iogurtes, queijos, etc. Exatamente. Isso aí é muito bom que a criança já comece cedo, aprendendo exatamente essa atividade. E outra questão, quem sabe muitas dessas crianças não se tornem futuros produtores de leite. Sem dúvida. Sem dúvida. Nós temos aí um problema com o leite atualmente, que está muito, muito aquém do que seria necessário, em termos de quantidade. É, por isso que nós temos um projeto na Embrapa, que visa, chama-se Leite Seguro, é independente desse projeto, feito com o Sindilate e com as crianças, e esse projeto Leite Seguro visa garantir a qualidade do leite produzido em todo o sul do Brasil. E conta com o apoio do nosso Laboratório de Qualidade do Leite, que existe aqui no Capão do Leão, pertence à Embrapa, na Estação Experimental Terras Baixas. Vocês estão com o Laboratório de Análise do Leite, né? Isso. Ele está em fase de reestruturação. Nós estamos recebendo equipamentos os mais modernos do mundo para fazer esse tipo de análise em grande quantidade, em curto espaço de tempo e a baixo custo. Não tem dúvida. Quem é, desculpa a minha pergunta, quem é a diretora do setor? É a Rosângela. Ah, porque antes tinha uma outra senhora que eu fazia entrevista com ela. Sim. Mas parece que ela não está mais. É, se aposentou. Se aposentou. A Rosângela, inclusive, pode vir aqui num próximo evento, explicar o programa Leite Seguro e falar sobre o Laboratório de Qualidade do Leite. Rosângela. Isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ver se consigo falar com ela para convidar ela para aparecer por aqui, né? Certamente virá e dará uma contribuição expressiva. Perfeito. Mas é isso. Com referência, com referência ao que aconteceu na Expo Inter, eu não sei se o senhor teria algo mais aí para comentar. Fique bem à vontade, porque eu não quero conversar muito, senão diminui exatamente a possibilidade de um papo maior com o senhor. Sim. Além da nossa participação em nosso estande, né? Em que as pessoas também poderiam degustar frutas de citros, de laranja, de tangerina, produtos da Noz Pecan, azeite de oliva de vários de nossos parceiros, vinhos produzidos pela Embrapa, uva e vinho e outros produtos, né? Nós participamos também de uma série de ações em outros estandes, né? Por exemplo, fizemos uma ação relativa ao programa Duas Safras, né? Esse é um programa que está sendo coordenado pela Farsul. Nós somos colaboradores levando as tecnologias e são duas as principais tecnologias que a gente tem trabalhado, né? O cultivo do trigo e cereais de inverno, que é uma tecnologia da Embrapa Trigo, de passo fundo. E a nossa tecnologia aqui da Embrapa Clima Temperado, que é o cultivo da soja, do milho, do trigo, em sobressuco, camalhão, em terras baixas. E, através dessas duas principais tecnologias, a Farsul e o Senar acreditam, né? Que nós podemos elevar, em alguns pontos numéricos, o PIB gaúcho, né? Hoje o PIB gaúcho é 40%, vem do agronegócio, né? A gente acha que esses 40% pode ser elevado em até 5% nos próximos anos, utilizando essas duas tecnologias e aumentando a produção do trigo, da soja, do milho, da pecuária, principalmente na metade sul do Rio Grande do Sul. Seria mais 5%? É, mais 5% em cima dos 40%, não que se tornaria 45%, entendeu? Perfeito. Mas eu acho que produz mais, hein? É, seria por meio de duas tecnologias apenas, promoveria todo esse aumento, né? As perspectivas é de aumentar muito mais, né? Porque nós temos outras tecnologias da Embrapa, nós temos outras tecnologias das universidades federais, estaduais, do IRGA e de outras instituições que também estão gerando tecnologias para o Estado. O IRGA também apoia os senhores, né? Participa de várias das nossas iniciativas, como, por exemplo, a abertura da colheita do arroz. Inclusive, foi feito na Expo Inter mais um lançamento da 33ª abertura oficial da colheita do arroz, que será realizada de 14 a 16 de fevereiro de 2023, mais pela quinta vez consecutiva na Estação Experimental Terras Baixas da Embrapa Climatemperado, estação essa localizada no Capão do Leão. Perfeito. O título do evento será, esse ano, Arrozeiros como Produtores Multissafras, fazendo um casamento da abertura da colheita do arroz com o programa Duas Safras, e incentivando, então, os arrozeiros a terem mais de uma safra por ano. Muito bem. Merece os aplausos da gente, né? Porque, sem dúvida nenhuma, é fazer com que a produção cresça, sem dúvida nenhuma. É, e a propriedade se torne sustentável. Exato. Esse ano, nós estamos aumentando a área do evento, né? O evento vai ocupar uma área, então, em 2023, em fevereiro, de 10 hectares, né? E nós temos a previsão de 140 expositores. 140 expositores. Quanto é que teve essa safra passada? Em torno de 100. 140. Olha que espetáculo. É. Nós estamos aumentando 30% a área de exposição. Pretendemos aumentar 40% o número de expositores, né? E eu acho que vai ser um dos grandes eventos do Estado. E acho também que é muito importante vocês, logicamente, repetirem mais uma vez ou outras vezes o que é o melhor lugar que tem para fazer a apresentação, exatamente, da abertura oficial da colheita do arroz. É na Embrapa, sem dúvida nenhuma. É, é o casamento perfeito entre a Federa Ross, o IRGA, o Senar e a Embrapa. Na abertura desse próximo, a próxima abertura, que será no próximo ano, o Senar entra também como co-realizador junto com a Embrapa. E vai ser aonde? É com vocês também. É, é com nós, só que eles passam, deixam a posição de expositor, continuam como expositor, mas também como co-realizador do evento. Muito bem, está certo. Eles têm prestigiado, têm feito um trabalho bom também. É, inclusive, na Expo Inter, sempre ocupam uma posição de destaque. É uma forma complementar a Emater de se trabalhar transferindo tecnologia. Não tem dúvida. Vocês, a Emater, têm um trabalho muito bom de parceria, não é? Sim, a Emater é nossa grande parceira, principalmente em tecnologias para a agricultura familiar. Nós desenvolvemos as tecnologias e a Emater é o principal agente de transferência dessas tecnologias para o homem do campo. Muito bem, isso aí é bom. Logicamente, a Emater, a gente sabe que tem um trabalho muito bom, um prestígio, sem dúvida nenhuma, mas como a Embrapa é muito importante, porque tem exatamente esses controles de, também, sem dúvida nenhuma, que é muito importante, a experiências, tecnologias, para fazer com que a coisa ande da melhor forma possível. Exato. A Embrapa gera as tecnologias, a Emater transfere. Perfeito. Me diga uma coisa, doutor Roberto, com referência à Expo Inter, tem mais algum assunto que possa comentar? Fique à vontade. Bom, também foi lançado pela Prefeitura Municipal aqui de Pelotas a quarta festa do Morango, que vai acontecer de 12 a 13 de novembro, no Parque Stoneland. aí, aqui na Cascata, em que a Embrapa é parceira do evento. Além da questão da festa, propriamente dita, tem uma exposição das tecnologias. Vai ser 12 e 13 de novembro? Isso. 12 e 13 de novembro. Claro, já a escolha da corte, da festa, já foi escolhida, não é? Sim. Teve também o lançamento da Expo Feira Pelotas, em sua 96ª edição. O evento está quase se tornando centenário, em que a Embrapa é co-realizadora. É um evento, então, da Associação Rural, do Sindicato Rural de Pelotas, em que a Embrapa contribui como co-realizadora do evento, vai ter também um stand lá dentro. Meus cumprimentos. Eu acho que não pode ficar fora, tem que agir. O evento vai ser de 3 a 9 de outubro, está bem próximo, e todos estão convidados. Perfeito. Também se espera um recorde de público. Não tem dúvida. E boa comercialização também. É, como aconteceu na Expo Inter, falando em números, a Expo Inter foi a que esse ano recebeu o maior público de todos, foram 780 mil visitantes, e houve também recorde de negócios, 7 bilhões de reais. 7 bilhões de reais, 7 bilhões de reais, 7 bilhões de reais, e o público foi 780 mil visitantes. Isso aí é importante, olha que coisa boa quando esses eventos estouram exatamente e põem um público maravilhoso. É, é a retomada pós-pandemia, as pessoas buscando participar dos eventos, levaram a sua família. Eu que participei quase todos os dias da Expo Inter, eu pude verificar em todas as horas, era de manhã à tarde à noite, sempre com um grande público. Isso é uma satisfação, principalmente para todos os expositores. Não tem dúvida. É isso aí. Com referência à nossa Embrapa, o que mais que tem de novidades boas? Bom, nós, outra grande novidade, nós estamos trabalhando a questão da caravana Embrapa. Ah, perfeito. É que, principalmente com esse problema, havia uma suposição que faltaria fertilizantes, o que acabou não acontecendo, mas os fertilizantes subiram bastante de preço. Isso aí, acredito que seja um horror. Aumentando muito o custo de produção e, consequentemente, o preço de todo produto agrícola nos supermercados. Então, a Embrapa, mais o Ministério da Agricultura, criou um programa chamado Caravana Embrapa, que visava, principalmente, o uso racional dos fertilizantes, ou seja, na quantidade certa, aplicados no momento certo, os fertilizantes corretos. Sem desperdício. Sem desperdício. E esse evento, na forma de uma caravana, ele vem correndo por as principais cidades aqui do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Eu tive, uma semana antes da Expo Inter, a possibilidade de participar do evento que foi realizado. Foi a Caravana Embrapa, Canoinhas, embora tenha sido realizado no município ao lado, mas contou com a presença de 600 pessoas, 600 produtores participando do evento. É o tipo da iniciativa que deu totalmente certo, e está dando certo. Porque os 600 que assistem contam para milhares de outras pessoas a experiência que tiveram e o que aprenderam. Então, tem um efeito multiplicativo muito interessante. Isso aí é muito bom. Me diga uma coisa, eu sei perfeitamente que nós... Eu tenho aí cinco minutos para o senhor aproveitar esses cinco minutos da melhor forma possível. Fique bem à vontade. Não, nós, não só eu, como toda a equipe de gestão, como todo o funcionário da Embrapa, seja da nossa base, das duas bases em Pelotas, a sede e a estação experimental Cascata, da nossa base, estação experimental Terras Baixas, no Capão do Leão, da nossa base, estação experimental Canoinhas, em Santa Catarina, e na nossa base no Paraná, Francisco Beltrão, a gente tem procurado desenvolver tecnologias para o desenvolvimento dos territórios da região sul e transferir essas tecnologias para o número maior possível de agricultores. que sejam desde o assentado, agricultor familiar até o médio e grande empresário. Nós temos equipes treinadas e devotas a todos esses setores do agro. O importante é garantir a segurança alimentar brasileira com produtos de qualidade e também garantir os patamares de exportações que o país vem obtendo. O país que chega a alimentar cerca de um bilhão de pessoas. É isso aí, doutor Roberto Pedroso. Eu ainda tenho um minutinho aí para o senhor se pronunciar em algo mais que o senhor quiser. Bom, as tecnologias estão em constante desenvolvimento. Como são selecionadas? Fundamentadas em dois critérios. principalmente ser uma grande demanda, né? E o segundo é que a gente tenha recursos para conduzir essas atividades de pesquisa. A gente vem passando por um momento crítico, não é só da Embrapa, mas é de todas as instituições públicas nacionais decorrentes da pandemia, né? Que os recursos foram principalmente direcionados à saúde, como assim deveriam ser, né? Mas a gente espera que, para o próximo ano, controlada essa pandemia, nós passamos, não só a Embrapa, como todas as outras instituições públicas, a receber um montante de recurso um pouco maior do governo federal, para que a gente consiga executar todos os nossos programas voltados ao desenvolvimento agropecuário do Estado. Perfeitamente. Meu amigo, doutor Roberto Pedroso de Oliveira, eu quero lhe agradecer imensamente, pedir escusas, porque reduziu um pouco o seu espaço, mas ficamos aí na possibilidade de, a qualquer momento que o senhor quiser retornar, será um prazer muito grande para nós. E eu aproveito a oportunidade, em nome do doutor Newton Peter, eu quero lhe oferecer uma revista com máquinas, tem mais recolhetadoras e pulverizadores, além de tratores. Essa aqui vai para o senhor, com recordação do programa de número 825, tá? Muito obrigado. A gente sabe que o setor de máquinas hoje é um dos principais, se não o principal, do agronegócio atualmente. E por isso a importância de uma revista de qualidade como essa cultivar, de tratar esse tema. Perfeito. Doutor Roberto, muito obrigado. Saúde bastante para o senhor, para a sua família. E, logicamente, hoje é a última vez que o senhor esteve aqui, mas esperamos que em outras oportunidades nós possamos contar exatamente com a sua perícia, a sua categoria, para nós bater um papo aí nos próximos dias, ou qualquer momento que o senhor quiser, será um prazer muito grande. Tá, doutor? Muito obrigado. Um grande abraço, doutor. O prazer foi meu e toda a nossa equipe da Embrapa está à disposição desse maravilhoso programa que faz a diferença na nossa região. Muito obrigado. Doutor, eu fico muito grato aí com o senhor, com a sua equipe, pessoas que o convido, que têm vindo aí, e outros que o senhor faz a ponte, né? Então, é muito importante. Graças a Deus, para mim, é uma grata satisfação e desejo muita saúde, muita paz para os senhores e o sucesso na atividade. Tá certo? Obrigado. Muito obrigado, meu amigo. Um grande abraço, tá? É isso aí. Vamos agradecer aos nossos telespectadores. Um grande abraço a todos. E até a próxima quinta-feira, se assim Deus permitir. Um grande abraço. Até lá, amigos, até lá, amigas. Saúde bastante a todos vocês. Então, pode cair eles com joias, relógios e artigos para presentes. Marechal Deodoro 702B, telefone 30271413 em Pelotas. Automóveis é na futura multimarca, a sua certeza de bons negócios. Marcílio Dias, 1015, telefone 30255400 em Pelotas. Farsula e Notícias e Sindicato Rural do Capão do Leão, sob a presidência do doutor Clóvis Vitória. Ensauriado a material de construção e ferragem limitada do que de Caxias 776, telefone 32214051 e 32214088 em frente ao Grêmio Atlético Farroupilha. Adquira a sua revista Cultivar e já comece a lucrar. Telefone 30282000. Chope Artesanal 35 na BR-116 em Turo Sul. Para maiores informações e venda, República do Líbano 286, fone 30283535. Café 35, experiência única de prazer e bem-estar para os apaixonados por café. República do Líbano 286. Associação dos Produtores de Horte e Frutigrangeiros na Senador Salgado Filho 346, com frutas, legumes e cereais em geral. Semear, produtos agrícolas e veterinários, secagem e armazenamento de grãos. Senador Salgado Filho 202 e na Santa Tecla 505A, no Centro de Pelotas. Associação dos Produtores de Horte e Frutigrangeiros na Senador Salgado Filho 346, Box D. Irrabaça Corretora de Seguros, corretora atuante no mercado há mais de 55 anos, o autêntico seguro do produtor rural. Nandrade Neves 2283, o fone 3027-8000. Agropecuária Entre Rios, Matriz Avenida, República do Líbano 679, o fone 3273-1346. E atendimento segunda a sábado, das 8 às 19 horas. Filial 1, Marechal do Adoro 605, fone 3273-1027. Atendimento segunda a sexta, das 9 às 12, das 13 às 18 horas. E atendimento segunda a sábado, das 9 às 14 horas. Filial 2, rua Professor Mário Peruque, me liga em anos, telefone 3199-8787. Atendimento de segunda a sábado, das 8 às 12, das 13 às 18 horas. Agropecuária Entre Rios. Obrigado ao homem do campo, pela carne, o arroz e o feijão. Os legumes, verduras e frutas. E as ervas do nosso sertão. Obrigado ao homem do campo, pela madeira da construção. Pelo couro e os fios das roupas, que agasalham a nossa nação. Pelo couro e os fios das roupas, que agasalham a nossa nação.